Música Energi Luz, Energia Renovável, Manecar Veículos e Consórcios, Posto Chiquinho, Winchester, Centro de Treinamento e Clube de Tiro, e Titico Despachante. Estes são os patrocinadores, é o time VIP de parceiros da Ocorrências Policiais. Vamos de notícia, então? Muita coisa aconteceu no final de semana impactante. E a gente já começa falando de um caso onde um homem foi encontrado morto com sinais de violência. E olha, a polícia já detectou que houve briga no local. Um caso de homicídio foi registrado na noite de sábado, no bairro Bombas, em Bombinhas. A polícia militar foi acionada e ao chegar ao local, já encontrou a vítima sem vida e com sinais de violência pelo corpo. Uma testemunha relatou ter encontrado um homem caído nos fundos do seu estabelecimento, apresentando evidências de violência. Os profissionais do SAMU foram acionados e tentaram reanimar a vítima, transportando-a para o UPA. Infelizmente, após consulta com a médica de plantão, foi confirmado o óbito. Durante a análise no local, a polícia encontrou vestígios de sangue em diversos objetos, como pedaços de madeira, pedras e na calçada em frente ao antigo estabelecimento. A proximidade do local com uma área frequentada por moradores de rua levou a equipe a investigar a possibilidade de a vítima ser parte deste grupo. No interior do estabelecimento, uma mala preta foi encontrada, contendo documentos com o nome de um homem, indicando sua frequência ao local. Durante as diligências nas proximidades, três homens foram identificados, mencionando uma briga no local e fornecendo detalhes sobre a possível vítima. Gente, que situação complicada, né, cara? Meu Deus! A gente traz mais uma notícia, e essa a gente destacou agora há pouco no nosso site. Então, nós nem temos uma matéria para isso, mas já é importante você ficar ciente. Daqui a pouquinho você acessa o site e vê toda essa informação. E a gente fala agora de um caso de um acidente na BR-101, mas que terminou na localização de 92 quilos de maconha. Isso aconteceu no município de Tijucas. O motorista não tinha CNH, foi socorrido, mas depois ele foi levado já direto para a delegacia e vai responder por tráfico de drogas, gente. Isso foi uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu no município de Tijucas. 92 quilos de maconha. Vamos, essa notícia está lá no site, tá? E a gente dá continuidade aqui com mais informações do cenário policial. Preste bem atenção neste caso. Olha só que fim que deu essa situação. Uma mulher foi flagrada na cama com um amante e ela levou quatro facadas, gente. Mas o agressor já tem um histórico de violência. O município de Camboriú foi palco de uma tentativa de feminicídio no final da tarde deste domingo. Uma mulher de 43 anos foi vítima de quatro facadas desferidas pelo próprio companheiro de 42 anos, em um cenário marcado pela descoberta de uma traição. O agressor, que já tem diversos registros policiais por violência doméstica, em um caso de estupro contra a ex-mulher, confessou à Polícia Militar ter cometido o crime. Ele alegou ter chegado em casa e flagrado a esposa na cama com um amante. O homem, ao perceber a presença do agressor, conseguiu fugir pela janela. Nesse momento, a mulher correu em direção à cozinha, sendo perseguida pelo companheiro, que desferiu quatro facadas, atingindo suas costas, lateral do corpo e duas regiões na barriga. O agressor afirmou ter utilizado duas facas, sendo que uma delas quebrou durante as agressões. O próprio agressor acionou o SAMU. Ele se entregou e uma das facas utilizadas foi localizada, enquanto a outra, que teria quebrado durante o ataque, não foi encontrada. Que loucura, gente! Que caso, né? Bom, vamos trazer mais informações. E olha, a polícia está tentando identificar uma situação bastante complicada, porque há possibilidade de que um rebanho de gado foi atacado na região. Um episódio de violência contra animais foi registrado na Ribanceira do Sul, em São João Batista. Quando um trabalhador rural realizava sua rotina de verificação de rebanho, ele se deparou com uma cena revoltante. Ao chegar ao pasto, o produtor constatou a ausência de alguns animais. Vísceras e cabeça de um dos animais estavam dispersas pelo local. Indícios de uma ação violenta e premeditada contra o rebanho. Este não é o primeiro incidente registrado na propriedade, pois o proprietário já havia enfrentado anteriormente a situação de um animal preso, indicando uma possível tentativa de furto. Com um total de 45 cabeças de gado, o produtor rural relatou até agora o desaparecimento de três animais, gerando crescente preocupação em relação à segurança do rebanho. Olha, se a gente mostrou agora há pouco o caso onde uma mulher foi flagrada com um amante na cama, agora a gente fala de um caso onde uma mulher foi morta a facadas, gente. E uma criança ficou gravemente ferida ao tentar intervir e evitar essa tragédia. Uma tragédia chocou o balneário Camboriú, quando uma mulher de 46 anos foi brutalmente assassinada a facadas em sua própria casa. Segundo informações da polícia militar, o filho da vítima, um menino de apenas 10 anos, ficou gravemente ferido ao tentar intervir durante o ataque. O suspeito, um homem de 50 anos e companheiro da vítima, foi detido pela polícia e encaminhado à delegacia. A vítima foi identificada como Flávia de Paulo Carvalho e o ataque ocorreu no bairro São Judas. De acordo com o APM, ao chegarem à residência, os policiais depararam-se com uma cena de horror. O suspeito estava dentro de um quarto com a porta fechada. Durante a abordagem, os policiais retiraram o homem do cômodo, encontrando posteriormente a faca utilizada no crime escondida dentro de uma mochila, ainda suja de sangue. O filho da vítima foi levado, em estado grave, ao hospital. A vítima deixa quatro filhos. O suspeito, ao prestar depoimento à PM, alegou ter atacado a companheira ao descobrir uma conversa dela com outro homem por meio do celular. Além disso, afirmou que feriu o menino porque ele se meteu no meio. Segundo os policiais, a vítima já havia registrado um caso de lesão corporal contra o companheiro no Paraná. Meu Deus, né? Era uma tragédia anunciada, né, gente? Então, realmente, as pessoas têm que tomar cuidados. E aí, as autoridades policiais precisam também, muitas das vezes, ficar atentas aos sinais, né? Nesse caso, já tinha aí uma ocorrência registrada contra este homem. Mais um caso de violência doméstica que termina em tragédia na nossa região. num oferecimento de Energiluz Energia Renovável, ajudando você a economizar até 90% na hora de pagar a conta da rede elétrica. Manecar, veículos e consórcios têm sorteio ou promoções durante todo o ano, hein, gente? Posto Chiquinho, abastece, sente a diferença. Aquele posto que fica no coração de Tijucas. O Inchester, centro de treinamento e clube de tiro. Aproveite que tem descontos especiais para filiação este ano. Não esqueça. E Titico Despachante, documento do seu veículo na palma da sua mão. Passe por lá, fale com o Titico.